Isso aqui é uma coisa que eu não comprei no enxoval, mas é bem legal É pra fazer aqueles... como se fosse purezinho, sabe? De fruta Já vi bastante mamães usando É bem legal Aqui tá R$24,99 Outro item legal também, ele está aqui Também pra fazer papinhas Olha, já vem os patinhos pra armazenar Também é da Magic Bullet, que é um que eu tenho Mas não é de bebê o que eu comprei É um item bem legal O Luca agora tá com uma anonia de morder o bico da chupeta Ele tá estragando todas as chupetas Como eu falei pra vocês, eu usava a da Nuke Eu vou tentar experimentar essa daqui É da Chico, ela é todinha de silicone Eu acho que ela tem um bico mais resistente Ó, pra 12 meses mais Então eu vou experimentar, depois eu falo pra vocês o que eu achei dela Aqui tem vários, a partir de recém-nascido, acima de 4 meses E acima de 12 meses Então de chupetas, eu já tinha até comentado que a chupeta que eu mais gosto, na verdade É essa daqui Essa é a que eu mais uso Sempre usei pro Luca E com a Luísa também Aqui sempre vem de duas, ó Mas uma coisa que eu não acho legal, acho que eles deveriam mudar É que na maioria das vezes vem duas iguais Tá vendo aqui, ó Eu não queria levar duas iguais, né Mas Talvez seja uma opção assim, ó Tá vendo Essas chupetas da Nuke eu gosto Uma coisa que eu comprei e usei bastante com Luca É essas bandanas Babadorzinho bandana Muito legal, acho que fica super charmoso E olha esse aqui, que bacana Não foi desse que eu levei, mas eu achei uma ótima ideia Aqui é de borracha Pra quando tá crescendo os dentes e tal, o bebê morder Foi interessante Um pouquinho caro, né R$21,99 Aqui também é uma espécie de naninha, né Que também tem um mordedorzinho Que ajuda pra prender a chupeta Eu tinha comentado com vocês lá na MacroVeb Sobre esse termômetro de testa Que a maioria deles era complicado Porque era em graus Fahrenheit, desculpa Aqui, esse aqui é o que eu comprei pro Luca É o que eu uso com ele E ele, tanto em Fahrenheit como em graus Celsius É excelente esse daqui Da Brown E olha, a área toda da loja é da Skip Hop Aqui tem alguns brinquedinhos Toalhas Toalhas Os babadores Desculpa, esse aqui não é babador Na verdade é como se fosse jogo americano De silicone Olha que legal Não tinha visto esse ainda Quanto tá? R$11,99 Aqui tem a parte de berços Moisés Kicks mesmo, berço Até berço vende Olha só É claro que pra quem vem comprar aqui Pra levar pro Brasil Aí já não dá, né? Pra comprar berço, por exemplo Mas essa parte toda aqui de enxoval Sim, né? É bem bacana Eu vou tentar afastar um pouquinho a câmera Pra filmar mais de longe Pra filmar moção, olha É gigantesco Todas as marcas Modelos Dos mais clássicos Até os mais modernos Olha que graça isso aqui Particularmente não comprei não Mas acho muito legal isso aqui R$279,99 Já é mais portátil Já é algo que dá De repente Pra comprar e levar, né? Aqui as bolsas de maternidade Mobiles Olha o mobile que eu uso Que eu comprei pro Luca É esse daqui Eu adoro Estou apaixonada por ele Não sei se dá pra ouvir a musiquinha aqui Se tá ligado Tá assim Aqui tem Três tipos de música Aliás, música clássica, né? Abba, Mozart, Beethoven Aqui é um sonzinho de natureza E aqui é aquele de batimento tardio R$49,99 Com uma mãe perinjinha Com uma mãe perinjinha Esse módulo Gente, olha que lindo é esse Essa brinqueda aqui da Skip Hop Eu ainda não tinha visto Ele é novo Também desse daqui A gente pode colocar o celular aqui E gravar todos os movimentos do bebê Muito show, né? Deixou muito fofinho isso aqui Por isso que eles dizem aqui Que pode usar até mais de 12 meses Porque tem várias posições Tanto o bebê deitado Como ele sentadinho Muito lindo Deixa eu ver o preço Olha lá, tá R$39,99 Esse aqui R$19,99 Tem esse aqui com jogo americano R$24,99 Dólares Pra fechar Aqui também tem toda essa linha da Cartas De Dórias Tem um espaço muito grande de roupa O que é isso? Aqui tem um espaço muito grande de roupa